MULHERES QUE INOVAM Mulheres que inovam. Campanha quer incentivar a participação feminina em áreas antes ocupadas somente por homens. Exportações do agronegócio registram recorde em outubro. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Aprovado o plano com critérios para a concessão da BR-040, no trecho que liga Brasília a Juiz de Fora em Minas Gerais. Você já pode acompanhar pela internet o andamento das obras em rodovias de todo o país. Simulador de direção veicular será obrigatório em todas as autoescolas do país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para incentivar as mulheres a participarem de cursos que até pouco tempo eram direcionados aos homens, foi lançada nesta segunda-feira a campanha Mulheres que Inovam. E muitos desses cursos já são oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec. Confira na reportagem de Mara Kenup. Quatro mulheres em profissões nada comuns para o mundo feminino. Ana Paula e Vandellice são especialistas em manutenção de máquinas industriais. Débora é mecânica e Maria Raquel eletricista. Para conquistar esse espaço, elas enfrentaram quatro meses de cursos no Programa Nacional de Acesso Técnico e Emprego. Dentro de casa nós passamos preconceito, porque os familiares foram os primeiros. Para quê? Isso é coisa de homem. Nós não, nós vamos fazer. Mulher também é capaz. A minha renda mudou, a minha vida mudou, a minha autoestima como mulher mudou. E eu espero que, como a gente hoje está aqui representando as mulheres, eu creio que vai mudar para muitas também. E as quatro vieram participar da cerimônia realizada no Palácio do Planalto de lançamento da campanha Mulheres que Inovam para incentivar a participação feminina nos cursos do Pronatec Brasil Sem Miséria em setores que estão em crescimento, como a construção civil, a indústria e a informática. A solenidade contou com a presença da ministra da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Ela comentou que as mulheres estão vencendo barreiras. Ela está muito presente no mercado de trabalho, mas ainda falta muito. O que nós queremos é que a inserção das mulheres no mercado de trabalho seja tão valorizada como a inserção masculina. A intenção do governo é ampliar o campo profissional feminino e assim melhorar os salários. E a capacitação pelo Pronatec, que oferece cursos de graça, é a grande oportunidade. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome revelam, pelo Pronatec já passaram 230 mil alunos. Auxiliar, administrativo, computação, eletricista, recepcionista, corte e costura. São os cursos mais procurados. No primeiro ano do Plano Brasil Sem Miséria, o programa ofereceu 190 cursos em mais de 870 municípios de todo o país. Nesse período, a participação das mulheres foi de 70%. Isso surpreendeu a todos. Os estudos que eram feitos antes em termos de qualificação profissional mostravam, diziam que existia um certo desinteresse da população feminina em relação aos cursos de qualificação. Isso não se demonstrou verdadeiro. O que a gente percebe é um grande interesse, uma grande participação, uma participação qualitativa. As mulheres não só se inscrevem, como finalizam os cursos e procuram, dentro do processo de intermediação, se inserir produtivamente. E no que depender das novas profissionais, esse é só o começo. Quero crescer ainda mais e mais na área, agora como eletricista, futuramente, quem sabe como engenheira. Para conferir os cursos, basta acessar o site que está na tela ou ligar para o número 0800 707 2003. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, foi lançado o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. No programa Café com a presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff disse que serão investidos no projeto 2 bilhões e 700 milhões de reais até 2014. A professora ou professor alfabetizador são os heróis dessa nossa história. Por isso, nós brasileiros, governos e sociedade, temos que valorizá-los. E isso significa premiá-los, assegurar bolsas de estudo e condições adequadas de trabalho. Nós vamos investir mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais até 2014 na formação dos professores, na compra de livros e também na avaliação do aprendizado das nossas crianças. Avaliá-las é uma das iniciativas mais importantes desse pacto. Todos os anos, as crianças do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental vão fazer uma prova que vai verificar se elas realmente estão aprendendo. Se a prova mostrar que alguma criança está ficando para trás, ainda dará tempo para ajudar essa criança a aprender na idade certa. Termina no dia 25 deste mês as inscrições para o prêmio InovaSus Carreira. Serão contemplados planos de cargos, carreiras e salários nas secretarias estaduais e municipais de saúde. Quem tem as informações sobre esse prêmio é a repórter Isabela Azevedo. Isabela, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Os sete ganhadores do prêmio InovaSus vão receber 200 mil reais para investir nos departamentos de recursos humanos dos órgãos. E quem está aqui ao meu lado para falar mais sobre esse assunto é o secretário Mozart Salles, do Ministério da Saúde. Boa noite, secretário. Quem que pode se inscrever nesse prêmio e quais tipos de ações são premiadas? Olha, quem pode se inscrever são todas as gestões municipais do Brasil, secretarias municipais, secretarias estaduais de saúde, consórcios públicos municipais, fundações públicas que também são empregadoras de mão de obra, de trabalho e profissionais de saúde, que podem se inscrever e participar para mostrar suas experiências exitosas, experiências vitoriosas com o conjunto dos trabalhadores, para que a gente possa, inclusive, replicar, ter a oportunidade de replicar essas experiências no país inteiro. Então, todos estão habilitados a se inscrever até o dia 25 de novembro no site do Ministério da Saúde e poder participar e concorrer a esse prêmio. E se eu puder dar um exemplo de uma experiência que foi um êxito? Temos algumas. Temos algumas experiências no estado de Minas Gerais, no estado da Bahia, no estado do Ceará, que tem se mostrado interessante do ponto de vista de construir alternativas que possam motivar os trabalhadores, deixá-los mais felizes, contemplar suas necessidades do ponto de vista da progressão funcional da carreira, de aproveitar uma avaliação do seu desempenho, do desempenho, da melhoria dos indicadores, que são alvo da atenção da população, portanto, aquele trabalho que reflete na melhoria do atendimento à população e que tem também as condições de trabalho envolvida e que preconiza e é preconizado pela Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS. Então, essas experiências existentes, elas vão ter a oportunidade agora de ter o seu reconhecimento e, mais do que isso, ser objeto de uma publicação, de divulgação em todo o Brasil, nos seminários regionais, serem mostradas para que outros estados e outros municípios também possam adotar e fazer com que os trabalhadores do SUS possam ter reconhecimento e, ao mesmo tempo, deixá-los mais satisfeitos para prestar o melhor serviço de saúde à população brasileira. Obrigada, secretário, pela entrevista. E as inscrições estão abertas até o dia 25 de novembro. O resultado será divulgado em 21 de dezembro, Renata. Obrigada pelas informações, Isabela. Com o lema Vida Longa com Saúde sem Racismo, acontecem até o próximo dia 20 de novembro debates sobre a mobilização nacional pró-saúde da população negra. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Quem vai explicar para a gente um pouco mais sobre a mobilização nacional pró-saúde da população negra é a Mônica Oliveira, diretora de programas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Por que uma ação como essa é importante? Ainda existe desigualdade no tratamento com relação à população negra? Sim. Infelizmente, ainda que o Sistema Único de Saúde seja uma política de saúde bastante respeitada, não só no Brasil como em outras partes do mundo, ainda existe tratamento diferenciado, tratamento desigual entre pessoas brancas e negras. Os profissionais de saúde ainda seguiam em determinados momentos por comportamentos discriminatórios. Que exemplos que a gente poderia dar com dados existentes? Um dos exemplos mais fortes que nós temos é em relação à mortalidade materna, ou seja, situações de morte durante gestação, parto ou pós-parto. Mais de 60% das mulheres que morrem de morte materna no Brasil são mulheres negras. E essas mulheres têm morrido de causas preveníveis e evitáveis. Portanto, basta que o atendimento seja de qualidade para que o número de mulheres negras que têm morrido seja reduzido. E que ações que vão ser desenvolvidas para tentar mudar esse quadro? O Ministério da Saúde, desde 2006, aprovou uma política nacional de saúde integral da população negra. Essa política prevê ações de capacitação dos profissionais, criação de comitês técnicos de saúde, uma política de pesquisas e várias outras ações no sentido de garantir que a população negra seja atendida com a mesma qualidade que outros segmentos da população no Sistema Único de Saúde. Quem que está envolvido nessa mobilização? Essa mobilização é uma iniciativa de organizações da sociedade civil, várias organizações negras, as organizações de mulheres negras que trabalham com saúde da população negra. E essa ação também é apoiada pelo governo federal, especialmente pela CEPIR e pelo Ministério da Saúde. Muito obrigada pelas informações. A mobilização nacional pró-saúde da população negra está sendo realizada desde o dia 27 de outubro e vai até o dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. Renata. Obrigada, Priscila. Foram detalhadas hoje as regras para a concessão do trecho da BR-040, que vai de Brasília a Juiz de Fora em Minas Gerais, e também de um trecho da BR-116 em Minas. Com a administração da BR-040 concedida à iniciativa privada, R$ 6,5 bilhões vão ser investidos nos próximos 25 anos. Em cinco anos, toda a extensão da BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora em Minas Gerais vai ter pista dupla. Hoje, menos da metade do trajeto de 940 quilômetros está duplicada. A rodovia também vai ganhar viadutos, passarelas e 62 quilômetros de vias marginais em áreas urbanas. Vai ter ainda cinco postos de parada para caminhões, serviço de guincho e ambulância e câmeras a cada dois quilômetros para identificar veículos quebrados na pista. As 11 praças de pedágio só vão poder entrar em operação quando a empresa que vencer a disputa para administrar a via concluir 10% das obras. A tarifa em cada pedágio será de R$ 4,20. Também já teve o plano de outorga aprovado um trecho de 817 quilômetros da BR-116 em Minas Gerais. A gente prevê que tenha uma redução de acidentes ao longo da rodovia durante esse período de concessão que vão ser de 25 anos, além de serviços de atendimento médico e mecânico. O pedágio decorre dos investimentos que vão ser feitos. Então, foram rodovias que foram consideradas prioritárias pelo governo federal e lançadas para concessão à iniciativa privada. Então, o pedágio deriva dos investimentos que são de grande vultos que vão ser feitos. A concessão das BR-040 e 116 faz parte do programa de investimentos em logística que vai aplicar R$ 133 bilhões em 25 anos para melhorar a estrutura do transporte por rodovias e ferrovias no Brasil. O leilão para definir a empresa que vai administrar a BR-116 está previsto para dezembro deste ano. Já a concessionária deste trecho da BR-040 que liga Brasília a juiz de fora deve ser escolhida em janeiro do ano que vem. É, e a partir de agora, quem quiser pode acompanhar pela internet o andamento das obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Foi lançado o Boletim Eletrônico de Medição, uma ferramenta online para consultas de obras em rodovias de todo o país. Durante o lançamento em Brasília, o diretor-geral do DENIT explicou que a nova ferramenta traz transparência aos investimentos nas principais rodovias brasileiras. Porque no momento que você dá luz, você tira as sombras. E as irregularidades normalmente ocorrem nas sombras. Com muita luz em cima das obras, dificilmente haverá aventureiros que queiram incorrer em desvio de conduta. Portanto, a nossa gente vai estar protegida com a luz da transparência. O boletim está no site do DENIT. Nele, o cidadão pode selecionar o estado e escolher a rodovia que quer acompanhar. Em seguida, basta clicar no trecho de interesse e abrir o documento. Uma cartilha explica como a medição funciona e também como acessar as informações das rodovias. Em caso de dúvidas, um glossário explica as siglas usadas. Para ajudar quem vai tirar carteira de motorista a ter mais segurança na hora de dirigir, a partir do próximo ano, será obrigatório o uso de um simulador de direção. Com a nova tecnologia, os futuros condutores vão ter as primeiras experiências antes de irem para as ruas. A reportagem é de Carolina Becker. Atualmente, quem for tirar carteira de habilitação na categoria B, que é para quem vai dirigir automóveis e comerciais leves, tem que fazer no mínimo 20 horas de aulas práticas. A determinação é do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Depois de ter sido aprovada na parte teórica, Maria das Dores, de 43 anos, está fazendo as primeiras aulas práticas de direção. Antes, nunca havia ligado um carro. É um pouco difícil, né? Mas a gente tenta fazer assim o melhor possível, né? E agora, para ajudar o aluno que está tirando carteira de habilitação a ficar mais tranquilo e ter segurança, o CONTRAN determinou o uso de um simulador de direção. Com a nova tecnologia, os futuros condutores vão ter as primeiras experiências sobre o funcionamento de um automóvel antes das aulas práticas nas ruas. Os instrutores vão reproduzir no simulador situações de risco, como congestionamento, chuva e pouca luminosidade. Lições que vão desde acender os faróis até sair numa rampa. Tudo isso no ambiente virtual e didático. A partir de julho do ano que vem, o uso do simulador de direção veicular será obrigatório em todas as autoescolas do país. Serão cinco aulas de 30 minutos que vão tornar o aluno mais preparado para as aulas práticas. Todo desconforto que o aluno que nunca dirigiu se submete nas aulas de direção, ele vai ter uma situação controlada, onde vai economizar para a autoescola, para os centros de formação de condutores, combustível, freio, a mecânica, o tempo do aluno. E, com certeza, saindo da parte de simulação, quando ele for pegar um veículo, de fato, ele vai estar muito mais aclimatado, muito mais adaptado. Um aluno com uma certa mais, uma certa confiança, vai melhorar bastante a vida da gente. Temos como meta reduzir em 50% o número de mortos e feridos até 2020. Então, esta é mais uma ação do governo visando a melhoria do condutor. Então, visando também a diminuição de acidentes no trânsito. Quem quiser conhecer melhor como é a tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional, pode participar de um intercâmbio em Brasília. As inscrições já estão abertas. E quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Além da tramitação no Congresso Nacional, este programa quer mostrar aos estudantes também o processo de elaboração das leis no Poder Executivo. O programa é realizado aqui em Brasília e, durante duas semanas, os estudantes participam de mesas de debates, cursos e visitas. Patrícia Especi, que é a chefe de gabinete da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, é quem conversa com a gente sobre este assunto. Bem, por que a ideia de trazer estudantes para participar deste programa, para conhecer o processo de elaboração e de aprovação das leis aqui? Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, é um grande prazer para a gente divulgar este programa, porque ele faz parte de uma abertura da Secretaria para a Sociedade, de alguma forma. Faz parte de uma política maior que a gente tem de democratização do processo de elaboração normativa. Neste caso, oferecendo a possibilidade para estudantes de graduação e pós-graduação vivenciarem a Administração Pública Federal, especialmente no processo de elaboração normativa. Isso envolve a possibilidade de abertura do gabinete da Secretaria, para que os alunos venham e participem também na prática de como a gente trabalha. seja na relação interna do Ministério com outras secretarias, seja na consolidação da parceria que a gente tem com o Centro de Estudos Jurídicos da Presidência, seja com o Congresso, com o Supremo Tribunal Federal e outros ministérios na Esplanada. Como se desenvolvem as atividades do programa? As atividades decorrem durante duas semanas, como você disse, e, sobretudo, na primeira semana a gente oferece um curso de elaboração normativa no período da manhã, para dar um subsídio, para que esses alunos atuem de uma maneira mais substancial. Eles participam de diversas audiências, que são audiências que ocorrem no nosso dia a dia também com outros órgãos da Esplanada. Tem visita ao STF, fazemos audiências no Congresso Nacional, Senado e Câmara, para conhecimento da tramitação do processo legislativo. Mas também eles participam de um projeto real, concreto, durante as duas semanas, onde, se dividindo em grupos, trabalham em temas específicos. Então, é uma experiência bastante prática. Em muitos casos, reorienta até a vontade de algumas atuações profissionais desses estudantes. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade, durante a minha graduação, de participar de um programa dessa natureza, que é o PINCAD, que também oferece esse tipo de programa. E isso, de fato, despertou o meu interesse pessoal pelo serviço público, por exemplo. Então, é uma experiência prática muito enriquecedora. E o que deve fazer quem tiver interesse em participar dessa edição? Bom, os alunos que tiverem interesse são alunos não só do direito, mas também de outras ciências sociais aplicadas, economia, relações internacionais, administração pública. Alunos de todas as regiões do país. Recebemos 12 estudantes, sendo 10 de graduação, 2 de pós-graduação. Pelo menos 2 de cada região do país. Já tivemos alunos de 10 estados diferentes em edições anteriores. E eles devem procurar no site do Ministério da Justiça, mj.gov.br. Dentro do site, a gente tem a parte da Secretaria de Assuntos Legislativos, que é a Elaboração Legislativa. E lá a gente encontra o edital com todos os detalhes, os critérios e uma ficha de inscrição, onde o aluno também faz uma redação sobre o tema da elaboração normativa nesta edição, sanção e veto presidencial, enviando pela internet, no e-mail especificado no site, até o dia 30 de novembro agora. E aí participa através de um processo seletivo na Secretaria. Também agradeço então aqui a participação da chefe de gabinete da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Este programa foi criado em 2008, esta é a nona edição e as atividades para os selecionados agora nesta edição vão ser realizadas entre os dias 28 de janeiro e 7 de fevereiro do ano que vem. Renata. É interessante saber como é que é o processo legislativo. Obrigada, Carandina. Boa noite. E as exportações do agronegócio brasileiro registraram recorde em outubro e atingiram a cifra de mais de 9 bilhões de dólares para o mês. Um salto de quase 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O principal setor exportador foi o sucro alcooleiro. Entre janeiro e outubro, as exportações somaram mais de 80 bilhões de dólares. Para incentivar o consumo de hortaliças e tornar a alimentação do brasileiro mais saudável, a Embrapa lançou o site Hortaliças na Web, que traz também receitas e dicas de como comprar, conservar e consumir as hortaliças. Vânia se preocupa com a saúde da família. Para o almoço, sempre prepara uma saladinha ou algum prato que leve hortaliças. Ela tenta conservar os alimentos da melhor forma possível. A forma de colocar na geladeira, com a questão de estar com a água dentro, de trazer do mercado para a casa principalmente. Cuidados que receberam o elogio da técnica da Embrapa. A dona Vânia já tem uma noção bem clara de quais produtos vão na geladeira, quais que não vão. Cuidado com a higienização das hortaliças que vão ser consumidas cruas. Mas até uma dona de casa prendada como a Vânia tem algumas dúvidas. E as dúvidas do consumidor não são só sobre como armazenar as hortaliças, não. No mercado, não é difícil encontrar quem tenha dificuldade em escolher esse tipo de alimento. Eu tenho dúvida, por não conhecer todas as hortaliças. Quem agora está na dúvida da salsa e o coentro, aí fui perguntar para o rapaz, ele me mostrou e eu peguei. Essa dificuldade na hora de escolher as hortaliças faz com que algumas pessoas deixem de consumir esse tipo de alimento, rico em vitaminas, minerais e fibras. Isso sem falar do desperdício, já que a forma como ele é separado, ou até mesmo como ele é apalpado pelo consumidor, pode danificar o alimento. Quando a pessoa, ao comprar a hortaliça, manipula muito e contribui para estragar ainda mais, isso representa um prejuízo para o lojista, que vai ter que incorporar o preço dessa perda no produto. Ou seja, se eu não tivesse perda na loja, o produto poderia ser mais barato para o consumidor. Foi por isso que a Embrapa decidiu lançar um site com informações sobre como comprar, conservar e consumir as hortaliças. O principal objetivo é incentivar o consumo desse alimento e, principalmente, levar mais saúde para a mesa do brasileiro. Na página eletrônica, é possível encontrar dicas sobre como aproveitar o máximo dos nutrientes presentes nas hortaliças. Cada hortaliça está separada uma a uma, o que facilita a pesquisa dos internautas. Além disso, o site oferece receitas para quem quiser preparar algum prato saudável. A pessoa que tem vontade de ter uma alimentação mais saudável, ela vai poder encontrar lá várias maneiras de preparar esse tipo de prato. E o segundo grupo de informações são informações para reduzir o desperdício. Como que ela compra, como ela escolhe o produto de qualidade no mercado e como que ela armazena em casa. Só para reforçar o endereço do site da Embrapa, que traz todas as orientações e dicas sobre hortaliças, é este que aparece na tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri